Bem, gente, bem! É, mais uma coisa que aconteceu agora, renúncia da primeira feminista britânica Liz Truss. Apenas após de 44 dias no cargo dela. E a gente não pode acreditar, mas dentro de tão pouco tempo fizeram um estrago tão grande. Há pouco tempo atrás ainda conseguiram, com as atitudes deles, quase, que passasse um tsunami no setor bancário. Sob isso nós também comentamos aqui. Primeira, a ministra britânica Truss renuncia após apenas 44 dias no cargo. Isso, quando eu escutei isso agora antes, sabe de que isso me lembra? Da Itália, gente, da Itália. Porque a Itália, lá, toda a vida se trocou o governo. Rapidinho assim. Do Reino Unido, a gente nunca ouviu isso. Mas depois que o Boris, aquele safado ali, deu algumas escapadinhas, alguns escândalos, não conseguiu mais se segurar no cargo, né? Na saída, ele disse, nós vamos seguir os nossos planos para fazer o melhor para o nosso país, etc. Entrou a próxima aí, ó. Queda livre, gente. Parece, sim, que eles realmente não estão tendo mais personalidades para governar o país. Cada vez mais se mostra, não só no Reino Unido, como também em outros canos, como aqui na Alemanha, que as pessoas que entram nesses cargos não entendem de coisa alguma. não entendem de coisa alguma. Apesar de, quando a gente sabia da Liz Trust, que ela ia tomar o cargo, apareceu grande história sobre ela, sobre a vida dela e tal. E no final, sabe de uma coisa? É que, sabe o que é o problema? Que essas pessoas não têm capacidade, gente. Mesmo, talvez, tendo estudo, mas eles não têm capacidade de assumir um cargo desse. Responsabilidade. Isso se chama responsabilidade. Eles não têm para assumir um cargo desse. E agora, o caos sem precedentes no Reino Unido. A primeira-ministra se demite após apenas seis semanas, gente. Mal deu para esquentar a poltrona onde eles sentam. Seis semanas, gente. Quem é que já conseguiu? Isso deve entrar no livro do Guinness. Pois é. A coisa está séria. Mas, vocês sabem, aqui no nosso canal, a gente gosta de fazer também uma certa ironia. Uns e outros não entendem, porque não entendem mesmo o que acontece. E uns e outros gostariam que a gente assumisse tudo isso, chorando, gente. Chorando, chorando. Lágrimas de cocodilho. Eu não, gente. Eu não. Esse absurdo a gente só pode levar na ironia. Porque senão, não dá mais para aguentar. O que tudo acontece na nossa querida Europa, com os nossos líderes. Como, em tão pouco tempo, agora 44 dias, eles conseguem levar os países a queda livre. Um mais rápido do que o outro. O que realmente está acontecendo nesse nosso novo normal, gente? Isso. As brigas dos últimos dias, no governo britânico, foram demais. O político conservador, a política conservadora, disse isso em uma entrevista coletiva convocada a curto prazo. Isso, na verdade, para nós, pelo menos para muitos de vocês também, companheiros aqui no nosso canal, isso já era óbvio. Uma questão de tempo, né, gente? Os conservadores da Grã-Britanha estão em caos. A renúncia da primeira-ministra, Listuz, mostra a extensão do caos. Essa é a mudança de poder mais rápida na história da ilha. Logo após a partida da rainha Elizabeth, que pouco antes de sua partida havia inaugurado, todos, na Grã-Britanha, as pessoas estão falando de uma situação sem precedentes do país, em uma crise sem precedentes. Pois é, cada vez mais, também esse país está perto do abismo. E se você, se você assiste, nós do Reino Unido, por favor, passam nos comentários o que vocês... Eu só posso me repetir para as pessoas que sempre vivem naqueles países sobre os quais nós comentamos. Por favor, dão também o comentário seu aqui para a gente ver como está a situação, o que as mídias escrevem, o que vocês pensam, se vocês ficarem, isso através também, talvez, do nosso canal, né? E eu sei que uns e outros não assistem mais às mídias normais, normais, entre aspas, né? Porque hoje em dia, as mídias normais se encontram nas mídias alternativas, porque esses falam sobre o que realmente acontece, ao meu ver. Truss permanecerá no cargo até que um sucessor seja nomeado, diz ela em Londres, fora da residência oficial em Downing Street. Ela já havia falado com o rei Carlos III sobre o assunto, disse ela. Reconheço que, nessa situação, não posso cumprir o mandato pelo qual fui eleito pelo Partido Conservador, disse 12. Portanto, falei com sua majestade, o rei, aquele rei... Lembra ainda? Eu fiz alguns vídeos sobre o rei, que estava envolvido com certos negócios... Para informá-lo de que estou me demitindo do cargo de líder do Partido Conservador. Na próxima semana, disse... A eleição da nova liderança do Partido já deveria ter ocorrido. Isso, agora escutam bem. Estão sentados, o papo deles diz sempre. Isso garantirá que continuaremos no caminho certo, ainda falando no caminho certo, para implementar nossos planos fiscais. Ela tentou colocar os planos fiscais dela e Deus erva, totalmente, Deus erva. Deixou o setor bancário em pânico. E agora ela fala a mesma coisa, que nem o Boris parece que... Ela usou o papel dele, que ele também falou, na dimissão dele. O mesmo papo, o mesmo papo, gente. Ainda tem a maior cara de pau de dizer isso para a população. Isso garantirá que continuaremos no caminho certo, para implementar nossos planos fiscais e manter a estabilidade econômica e a segurança nacional de nosso país. Ela deveria, só para isso, receber um chute na bunda bem dado, sabe? Está deixando uma economia mais instável do que nunca, ainda fala, para segurança e estabilidade econômica. E ainda tem a cara de pau de implementar nossos planos fiscais. Gente, é impressionante que cara de pau esses políticos têm. E não só, que a gente conhece aqui da Alemanha, como também no Reino Unido e em muitos outros países. Gente, o que é isso? E o povo assistindo quieto? Não é possível. A libra britânica foi apreciada após o anúncio. A taxa de câmbio subiu quase 1%, meu Deus, 1% em relação ao dólar. O mercado acionário britânico também subiu cerca de 1%. Meu Deus, é. Está em alta, está em alta. Truss só havia assumido o lugar de Boris Johnson no início de setembro, que havia se demitido sob pressão de seu próprio partido após vários escândalos e eventos escândalosos. Eles não estão nem aí para a população. Eles, na verdade, são eleitos pela população, mas depois eles esquecem. Parece que são irmãos e irmãs do nosso querido chanceler Olaf Scholz, que nós temos aqui na Alemanha, né? Aquele que esquece toda a vida as coisas do passado dele. Ah, não consigo me lembrar. Ah, esqueci. E lá, no Reino Unido, parece que é tudo uma família só. Todos eles esquecem o que eles prometeram. Trabalhar para o bem do povo. E na saída ainda falam, nós queremos tentar colocar o nosso plano econômico fiscal, estabilidade. Enquanto isso, a água da população vem a seguir assim, quase vão afogar. E os políticos, ah, nós trabalhamos para a estabilidade. Meu Deus, e o povo quieto, né? Quieto no cantinho deles, provavelmente porque são tão assustadores que tem pessoas desses liderando, né? Liderando a gente não pode dizer na frente, fazendo bagunça, na verdade, né? E, pois é. Mas, desse meado de setembro, ela havia assumido o lugar do Boris no início de setembro. Mas, desse meado de setembro, Truss vem lutando por sua sobrevivência política no cargo depois que seus planos de redução de impostos provocaram um fiasco nos mercados financeiros e a forçaram a fazer uma inversão de margem. Lembrando, né? Que fizeram novamente alguns planos, né? Fiscais e tal, ajudando novamente aqueles que já têm muito, né? Sempre para o nosso bem, gente. Não esquecem disso. Não esquecem disso. Escreve na bandeira. Políticos sempre para o bem do povo. Gente, eles são aqueles safados, né? Mas, tem tantos espalhados por aí, meu Deus, que a gente acaba não tendo mais escolha. É, porque sempre, tanto faz, se muda, sempre a mesma história, né? O ressentimento e a oposição a ela cresceram em seu partido. Segundo as pesquisas, os conservadores estão cerca de 30 pontos percentuais atrás do Partido Trabalhista da oposição. 30 pontos, gente! Como pode, gente? Segundo o Instituto de Pesquisa YouGov, Tos era a chefe de governo mais impopular desde o início das pesquisas. E isso, então, em pouco tempo. Quem é que consegue isso? Sempre de novo, um novo recorde que a gente percebe nos últimos tempos, né? Que os governos nacionais conseguem estabilizar, né? Né? É. Ó, ó, criança no meio, né? Sempre bom. Uma política que pensa que não tira problema com a guerra nuclear está completamente fora de questão, ao meu ver, né? Porque uma das primeiras coisas que ela disse antes de assumir, olha, a Rússia, pra mim, sem problema. Nós atacamos com bombas atômicas. Totalmente fora da realidade, gente. E quem sabe quem é que fez ou ajudou um pouco pra ela cair do cargo? Ninguém sabe bem, né? Isso provavelmente nunca nós vamos ficar sabendo, mas a gente, nós, você e eu, nós podemos... Nós temos uma boa imaginação das coisas, né? Forte abraço, mão no coração e até o próximo caos aqui. Nas notícias.